Oneiros na tela, pronto pra guerra aqui com o nosso Xion e hoje a gente vai dar tiro até pegar aqui o nosso Oneiros, né, que tá sendo ofuscado aqui por algumas gemas e irão esperar na cara dele. E já fiz aqui a minha troca, só vou rodar aqui também a minha caça ao tesouro antes pra gente ver como é que vai ser o resultado. E nesse vídeo a gente vai dar tiro até pegar o Oneiros e na medida aí que eu vou dando tiro também eu vou respondendo alguns comentários recentes aqui que eu ler no canal, beleza? Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nandis, Sankseya Awakening, então bora, vamos conferir aqui o resultado do caça ao tesouro, ver se vai vir alguma coisa boa pra ele ou não, né? Na minha conta principal vocês já viram hoje de manhã que saiu o vídeo de atualização, eu gastando aqui os recursos também e pegando. E pra variar, né, nada de fragmento de Libra Azul que é o que a gente mais gostaria, pelo menos aqui a minha conta secundária tem mais recursos que a minha conta principal, já que a minha conta secundária é todo mundo, tudo 3, né? Inclusive eu vou usar essa conta secundária como teste pra mostrar pra vocês um pouquinho da gameplay dele, 1-3-3-3, tá? Deve sair o vídeo, talvez amanhã aí pra vocês a minha análise do que eu achei ao jogar com ele 1-3-3-3, né? Referente a upskill pra vocês terem uma análise melhor aí referente ao personagem, então vamos aqui, né, no Oneiros. Lembrando também que eu vou fazer o compilado da minha conta principal até pegar 2 Oneiros, tá? Então, não sei se eu vou pegar 2 por invocação, 1 por invocação e 1 por fragmento ou 2 por fragmento. Se vir 2 por fragmento, né, o negócio ali vai ser triste, o vídeo deve ficar bem longo também, mas espero que dê tudo certo, né? Eu já vou deixar no caso aqui o meu vídeo de planejamento de como pegar 2 via fragmento. Vamos dar nossas 10 de graça aqui, ó. E boa, vamos aqui acelerado porque não tem nem suspense pra vir o Oneiros. Ó, vir um churinha, né? Não preciso. Então vamos pegar até 30 diamantes aqui também, ó. Então, ok. Vamos agora então para o Oneiros. Então, vamos ver aqui, tô com 860 gemas. Tenho isso tudo aqui de temporário ainda, ó. Porque tem lá do negócio espaço dimensional, que eu tô trocando 2 por dia. Então por isso que é esse tanto de 2 aqui. E cara, eu troquei também na toca limitada, 45, e a toca limitada de hoje, 45. Bastante gema, né? Bastante gema. Então, bora, vamos ver se vai dar boa ou não. Primeiro os 10 tiros aqui. Esse aqui é travar. Então, quanto a isso, o Heitor mandou aqui, ó. No vídeo de atualização. Aí, gente, pelo amor de Deus. Todo mundo sabe que Bane SS e EX são 2 semanas. Não precisa fazer esse drama todo, não. A diferença é só que reseta a restituição de tiro entre a primeira e a segunda semana. Por isso, a restituição de treinamento permanece. Enfia na cabeça e pare de drama. Então, é porque eu tô com aquele negócio, né? Óbvio, o Nunesinho aí, né? Muito bom, o CR dele ainda não saiu. O que que acontece? É que nunca se sabe, né? Nunca se sabe, mas a gente sabe que todos os Bane SS e EX que tivemos no game até hoje, sim, foram de 14 dias. O treinamento tá de 14 dias, deve ter sido um erro lá no Bane mesmo. Mas a gente até poderia, né? Pelo menos falar, devido a... Postamos um erro e tal. Fazer uma atualização, postando uma nova imagem, né? Do Bane. Não custa nada deixar aí a gente mais tranquilo. Porque pode chegar segunda-feira, né? Que vem. E eles falarem, olha, o próximo Bane é o Arecik. Pode acontecer. Pelo menos, desavisando que vai ter alteração do Bane também, a gente falta cheiro até pegar também na segunda e terça-feira. E aí, RIP pegar dois no Bane, né? Porque planejamento é pra duas semanas pra pegar dois via fragmento. Senão vai dar muita gema. Um já é muita gema, né? Então, é isso. Vamos ver o que vai ter aqui de bom. Quatro, ó. Veio bem, veio bem. A minha conta secundária, a minha principal, melhor dizendo, ela já tá bem ruim. Ela já começou baixo, aí o primeiro dia veio sete. Vou usar a minha conta secundária também. Pra quê? Pra fazer aquelas doações e esperar que alguém doe também pro Neiros na minha conta principal, né? Então vamos para o próximo comentário. Olha só, vem um faraózinho aqui também, né? É bem-vindo o faraó nessa conta. Vamos para o próximo aqui, ó. E responder aqui o Edinaldo. Ele mandou aqui, é... O... Como é que fala? Cadê? Foi o Edinaldo, não? Foi o... Ah, o Breno. O Breno mandou aqui na enquete, né? Se você vai pegar o Neiros ou vai pegar o Shura. Quem que você tá mais hypado? Valeu pelo Shum aí. Então, o... Ele mandou, fala que vai esperar pra pegar o Chaka Divino. Ou quem aqui? Ou o Mu Divino. Então, o Mu Divino e o Chaka Divino, eu acho que só serão, talvez, ano que vem. Porque a minha especulação é que venha um Divino por ano. E aí, se não vir o Divino, você tá querendo. Nossa, só 2024. Então, esse lance de superar a personagem, acho que não rola não. Tem muitos personagens. Se eu parar pra separar a quantidade de personagens que a T-Sent tem ainda para desenvolver. Provavelmente vai dar mais de, sei lá, 50 personagens. Se a gente pensar que tem mais de 50 personagens ainda pra lançar. São mais de 4 anos. Poderam aguardar algum personagem. Não sei nem se a galera vai estar jogando aí. Até nesse tempo todo. Não sei nem se eu estarei ainda produzindo conteúdo aqui pra vocês. Vocês tem que me hypar aí pra eu continuar trazendo ainda conteúdo pra vocês. Então, assim, é muito tempo. O lance é você hypar o personagem que foi divulgado. Suas habilidades, o investimento, né? Esse aí é o lance. Lançou o Shura. O Shura tá legal. Ele tá bem interessante. Tá sendo bem utilizado, tá? Lá no chinês. Eu não trouxe gameplays novas dele. Porque eu já tenho um vídeo, né? Mostrando gameplays aí do Shura. Que tem até o Shura com Luna. Sim, estão usando o Shura com Luna também. Parece que é um dos combinhos mais fortes, né? Mas o Shun MM oferece uma proteção a mais do que o Shura. Mas eles estão usando muito. Tá parecendo muito o Shura mesmo. Eu não tô... Aparecendo nenhum negócio aqui. Eu tô rodando aqui, ó. Mas não tá aparecendo nada. Você tá vendo? Vamos voltar aí e descer. Ah, é aqui, ó. Não, é tá zicado ali. Tá zicado. Não sei o que tá acontecendo com... Será que sumiu todas as constelações hoje? Que vocês ficam falando... Anem, procura as constelações. Porque vai dar mais sorte. Não sei o que lá. E... Né? Já foi... Pra quem não sabe, isso aí é só... Lero-lero. Né? Lero-lero. Clickbait. Não existe constelação correta. Isso aqui é só uma brincadeira. Todos meus banners vindo bem ou vindo mal. É... Sempre é no vaca, assim. E não tem diferença. Inclusive, a AGT já pronunciou bem no início do game, né? Nas primeiras semanas, eu acho. Falando que não tem alteração nenhuma de posicionamento, de constelação aí pra nós. Tá certo? Então deixa eu procurar aqui o próximo comentário. Que vocês mandaram aqui pra mim, nos vídeos. Aqui foi no vídeo que eu mostrei ontem, né? A gameplay da skin do Milo, tá? Sai o vídeo aí no canal. E a imagem também da próxima skin, que é a do Death Terrors, depois da do Milo, né? Sendo que já tem ainda a da Pandora. Agora não sabemos qual a Pandora, que é. Eu postei, acho que no vídeo, de segunda, terça-feira, sei lá quanto que eu postei. E deve sair no servidor japonês, né? Pela temática, né? E vem a cartinha. Normalmente essas cartinhas vem no servidor japonês. Então, ele falou que a skin do Milo tá mais horrível que bater na mãe. Coitado, né? Do Milo, eu achei legal, né? A temática, ele lembra muito a Yuzu Hiha, né? Ele parece que tá com a roupa parecendo a Yuzu Hiha, o Doku, do Ano Novo Chinês. Por isso que eu achei que ele poderia ser uma skin do Ano Novo Chinês, mas já veio. Então, né? Ele não vai vir uns seis fragmentos, hein? Eu curti isso. Acha que ele viria junto no Ano Novo Chinês. Por aquela temática vermelha, né? Que ele está utilizando. Mas eu gostei. Eu só não me lembro agora. Agora, é uma imagem da animação do Milo. E ele vai ter efeito diferente, né? Pelo menos mudar a cor, a paleta de cores das suas agulhadas e tal. Igual tem um Xion Gold. Que vai sair vídeo de gameplay do Xion Gold, tá, galera? Ontem eu fiz a live. Joguei com o Xion Gold, cano. Muito bom. Né? Essa conta aqui precisa de cano. Eu não vou despertar ele no finalzinho do mês. Devo despertar ele quando lançar os baús, né? De armadura selecionável. Mas já estou adiantando uma peça já no... Nas chaves, né? Misteriosas que nós estamos recebendo. O Zuhiha. Nossa, deixa eu tirar um print aqui. E o Zuhiha está na pool, galera. E o Zuhiha está na pool. Ah, fi, agora eu fico mais animado de dar tiro nesse jogo. Agora sim que eu quero pegar um tanto de Zuhiha. Porque eu estou, assim, com três vídeos em mente de combinhos com Zuhiha para trazer para vocês no PVP. Que, obviamente, eu não vou dar spoilers, né? Deixa eu até dar esse CTRL V aqui que eu vou postar também na capa, eu acho, hein? Novidade, a gente não pega o Neiros, mas a gente pega o Zuhiha. Veio uma Zuhiha até agora? Veio uma Zuhiha. Nossa, chocado agora com essa informação, velho. Comenta aí, vocês pegaram o Zuhiha para quem está dando tiro? Quantos Zuhiha vocês pegaram? Lembrando que a Zuhiha você só vai conseguir se você, de acordo com a informação que a GT passou, se você tiver pegado ela na... Já pegou ela no evento dela, né? Se você não pegou ela no evento dela, você não terá direito a pegar a Zuhiha aqui, tá certo? Esse alto-falante me incomoda. Na minha conta principal, eu tiro. Vamos ver o Ikidivino. O Ikidivino aqui é interessante. Ah, e agora fica aquele suspense também, né? Naquela imagem em que a gente está na tela principal, né? Tem a skin também do... Faraó? É do Faraó, se eu não me engano, não é... Do Sorrento, eu acho. É Pandora. Sorrento, Milo e Orfeu. Ah, não. Esses quatro. O Orfeu deve ser a próxima skin que a gente deve receber, né? O Orfeu já tem lá no chinês. Eu nunca vi gameplay do Orfeu até hoje falando isso. O Orfeu sumiu, sete fragmentos, hein? O Orfeu sumiu do meta mesmo lá do chinês. Ainda mais agora que chegou mais um DPS, que é ataque em área. Que é mais ou menos a vibe do Orfeu, né? Ataque em área. Embora o Orfeu ainda continua muito forte com o combinho de Doku, mas ele deu uma queda brusca, né? Veio... Veio quem? Veio Death Terus, que poucos jogadores usam como DPS. E eu uso o meu como DPS. Pra quem vê as lives, a maioria das minhas builds é o Neiros... É, Death Terus, né? De DPS. Veio depois o CR do Kannon. Né? Que... Tipo assim... Tem comentários. O melhor... Ou um dos melhores atacantes. Teve antes do Kannon o Sukiyo. E ainda veio o Oneiros, que tá chegando agora no global também. Então, veio muitos atacantes. Muitos atacantes OP. Que fez com que o Orfeu também desse uma queda aí no meta atual, né? Então, vamos agora, após essas 10, procurar aqui o próximo comentário. Que eu vou encontrar aqui bem aleatório, que eu estou lendo aqui e repassar pra vocês. O Bruno mandou aqui, ó. No meu vídeo, né? De atualização aí de segunda-feira. Mas os dois bilhetes que apareceram na troca limitada foram para compensar os dois que não vieram na segunda-feira do mês retrasado. Eles já disseram que não vai ter esse mês. Isso aí quer dizer o quê? Porque mês passado, nós tivemos o lance de recebermos duas semanas seguidas, né? Os bilhetes do PVP Mili. Ou seja, será que a gente não vai receber realmente os bilhetes desse PVP Mili? Realmente, agora tá fazendo sentido. Porque não veio na troca limitada, né? Semana passada. E não veio na troca limitada essa semana. E a gente já sabe que eles atualizaram e não tem mais o PVP Mili segunda e terça-feira. Que era quando nós comprávamos os bilhetes extras. Então, cara, agora tô sem expectativa. O Zika é pra quem começou o jogo agora, né? Não tava jogando mês passado, perdeu dois bilhetes. Mas se for um servidor novo e tal, sei lá se lançou um servidor novo. Dá mais prejuízo porque todo mundo ficou sem bilhetes, né? Mas, enfim, mês passado foi um PVP Mili com dois bilhetes a mais. Quem tava jogando mês passado deu boa. E quem jogou agora, né? Vai ficar do jeito que tá todo mundo. As recompensas são mensais, né? Então, as recompensas do Mili esse mês deram uma queda de dois bilhetes. Ou seja, 20% a menos, né? Eu sei que jogadores vão reclamar, que mesmo esse sendo o melhor mês do ano até o momento, graças ao reparo dimensional, vão ter gente que reclamar porque, né? Faz parte também reclamar. Não vou discordar deles também, que é justificável. Mas eu tô satisfeito com o reparo dimensional também. Então, tô ganhando muita coisa. Pelo menos eu, né? Que tenho um recurso pra fechar todo o reparo dimensional e ainda pegar as diárias também, né? Só não tô pegando gold e XP. Então, vamos para o próximo comentário após essas 10 aqui. Cadê? Olha mais um. Death Tool. Death Tool é interessante. Eu gosto de Death Tool. Tô comprando a skill dele, inclusive, né? Pra quem viu o vídeo de segunda-feira, viu ao vivo, né? Na gravação. Tô comprando aí as paradinhas dele. E ele deve receber aí, provavelmente, no primeiro semestre do ano que vem o seu reparo também, né? Ó, quatro fragmentos. Na enquete ainda de Shura versus Oneiro, né? O Bernardo mandou aqui. Vou pegar Oneiros, mas meus livros serão para o Shura divino. Pois ele tá insano demais. Então, entre Oneiros e Shura, os dois personagens vão ser OP. O bom que a gente poderá aguardar se for aquela galera assim que quer analisar mais ainda o desempenho do Oneiros. Quer ver ainda um pouquinho mais do feedback dos criadores de conteúdo ou se tem acesso a contas chinesas também. Ou pesquisar mais sobre o Shura. Isso é bom. A gente tem aí até o dia, deixa eu ver aqui, 14, até o dia 20, pra resolver se vai investir no Oneiros ou não. Então, tem muito tempo ainda pra pesquisar sobre o Shura divino. Verificar se ele tá com bom desempenho ou não. Então, inicialmente a galera tá muito hypada mesmo lá no servidor chinês. Ele tá aparecendo bem, tá? Até mesmo porque ele tem a comp de ataque básico e tal. Ele é custo zero. Então, ele é o personagem mais fácil de encaixar por causa das energias também. Comparado ao Death Terra. Porque pra fazer Death Terra, os DPS tem que separar a energia dele de preferência pra rodada 1. Se não, o DPS dele cai bastante também. Se ele não dá a explosão galáctica. Então, seria isso. É uma dica pra vocês. Se você tá aí dúvidas, se realmente vale a pena o Oneiros. Se realmente vale a pena esquipar o Oneiros pra pegar aí o Shura. Cara, guarda. Não tenha pressa, né? Faça, gaste conscientemente sem ter aquela probabilidade de receber um... De ter arrependimento, sabe? Sabe assim, ah, será que eu vou arrepender de fazer isso? Não. É bom vocês fazerem, já com certeza que vocês estão fazendo um bom negócio, né? Quem não gosta de fechar um bom negócio, fazer uma boa compra... Então, é mais ou menos isso daí. Que a gente aqui, né? Criador de conteúdo, faz aí. Tenta ajudar vocês nas suas tomadas de decisão, né? Mas eu tô querendo, obviamente, investir nos dois. Eu estou planejando pra investir nos dois. As minhas gemas para o Shura na conta secundária. Será que vai ter, velho? Será que vai ter, porque... Né? Foi a Sasha aí... Não, a Sasha tem bastante tempo, né? O que foi o último SS? Ah, acho que foi a Sasha, né? Acho que tem o prazo, né? Sempre quatro meses. A cada quatro meses vem um SS aí, aproximadamente. Então, acho que tá... Padeu esperando janeiro, né? Acho que é janeiro que vai vir um próximo SS. Deve ser, né? O anúncio do próximo SS. Acho que é janeiro. Tenso, né? Tenso. Então, vamos... É... Fechar aqui. Só pra finalizar mesmo essa resposta aí também do Shura. O Shura ainda vou trazer conteúdo dele. Semana que vem, né? Segunda-feira vai ter vídeo dele no Jamiel. A gente poderá conferir as builds, como que tá o desempenho dele com times variados também. Pra vocês terem uma análise ainda melhor, né? Então, fica ligado, né? Aproveita o momento. Deixa eu camorar, galera. Se inscrever, né? Porque quando sair todos os vídeos aqui, são dois vídeos diários. Tá aí alguma notificação aí pra vocês. Por enquanto, os fragmentos estão até ok, né? Pra mim, ó. Tô com 114. Ainda não sei o total que deu. Aí, velho. Quando eu vejo 114, eu fico assim. Não, falta seis fragmentos. Falta nada. Falta 46 fragmentos, galera. É muita coisa ainda que tá faltando. Tô, tipo... Passei de um texto. A segunda e o Izurria. Terceira e o Izurria. Já vi o combo. Só que eu espero ter a Izurria na minha cota principal, né? Porque a minha cota secundária não tem dano pra eu ficar testando. Ó, o Jirai aqui, ó. Temos o Jirai. Saiu lá do mundo... Ó, agora tá vindo o Izurria... Assim. Demais, né? Top, top, top. Vamos procurar o próximo comentário. No meu vídeo de apresentar aqui a dica para jogar com Oneiros na rodada 1 na forma quimera, o Francisco mandou. A desvantagem do Oneiros é que ele é muito suscetível a controle e Hypnos amassa ele. Então, mas isso aí é... Todo mundo. Por isso. Até o Shura, né? O Suikyo. Alguém vai deixar de pegar o Suikyo? O Suikyo. Só por causa do Hypnos? Jamais. Suikyo. Vai sair um videozinho ainda do Suikyo essa semana. Vai sair um videozinho do Suikyo. Informação de gelo vai estar na capa aí esse tema. Então, quem gosta de ver vídeo de PVP já tem três vídeos, né? De corte da live. E eu separei aí pra vocês. Mas também tem a live completa lá no canal Nem Laves, tá? Pra quem não sabe, link na descrição. Canal de lives. Faço lives lá. E amanhã também terá, eu acho, né? Quinta-feira. Live de duas às quatro. Aguardo vocês pra quem quiser bater papo ao vivo. Ou pra quem quiser ver também a live salva. Sempre fica lá. Todos os meus DGs. Espero que... Amanhã eu suba pro Imortal, né? Porque... Fico usando uns times estranhos. Eu só desço. Fico usando umas comps estranhas. Que vocês vão ver também aí, né? E dá uns desastres a gente tentar testar algumas coisas e não usar times meta. Só... Opa, chum. Dá só queda de rank. Só queda de rank mesmo. E vamos aqui pra essas últimas dez. Pra gente... 320 gemas, né? Pra gente ler aqui o nosso próximo comentário. Parabéns pelo Chion Diários, né? Ganhou carinha do Contra. Já não tinha. Mais dois fragmentos, se eu não me engano, que veio ali. Eu postei... Se eu não me engano, no fim de semana. Não lembro quando eu postei o vídeo, né? Do Oneiros com o Juni. Como eles são... Combinam bem, né? E o Victor mandou. Verdade, no lendário não se vê Juni. Só vejo quando jogo em elos mais baixo. E quando ela aparece no lendário. É uma nojeira de tanta retranca. Se vier acompanhada de Saora, esquece. É uma ótima personagem. Vou testar com Oneiros. Então, pra quem viu o combinho, né? Do... Da Juni, né? Em resumo, a... A Juni facilita com... Que o Oneiros dá o contra-ataque, né? Então, não precisa dar assistência somente no Oneiros. Tem que dar assistência na trapadeira com o Oneiros dentro dela. Então, lá dos exemplos. De quem são as melhores opções pra você enfrentar. Pra... Ativar o contra-ataque mais fácil com a Juni. Além de dar duas builds. Sugestão de build. Que você pode utilizar com a Juni e Oneiros, tá? E... Realmente, eu tô vendo pouca... Juni no... No PvP. Ontem, por exemplo. Na minha live. Teve uma... Um time retranca. Não. É... Ele não tinha Juni. Gente, eu acho que ontem... Eu encontrei... Nenhuma Juni. Nenhuma Juni. Mas eu encontrei no campeonato de ameal. No campeonato de ameal é mais aleatório. Porque eu fico sempre em ranking baixo. Embora eu só enfrentei... Nível 70. Lembrando, hein, galera. Ainda tem hoje e amanhã. Pra quem não tá fazendo campeonato de ameal. De 10h à... Meia-noite. Se eu não me engano. Então... Eu encontrei lá e perdi, né? Porque... Tem tipo... DPS single target aí... Flopou. Às vezes que eu enfrentei Juni. Juni é boa. Cara, eu não sei por que a galera tá parando de usar Juni, não. Eu mesmo parei de usar Juni. Por que que eu parei de usar Juni? É que eu gosto... É porque as builds que eu gosto de Juni não estou usando, né? É simples assim. Por causa disso. Mas eu usava muito Juni com build de sangramento. Não estou usando build de sangramento. Então... É... Não que a build de sangramento seja ruim. Só cansei de usar, né? Eu usei tanto tempo. Aí você fica com... Uma certa preguicinha... De pegar. Estou com faltando 14 fragmentos aqui. Do nosso mito... Oneiros. Né? Tem que pegar até 147. Já que eu tenho 3 de restituição. Então faltam... 9. Falta. Contagem agressiva, galera. Contagem agressiva. Será que vai aparecer um 9? Eu já consegui uma vez pegar 9 fragmentos ou 10. Tem algum vídeo aí dos vários... Tá. A gente não vai reclamar porque a gente já está pegando Oneiros, né? E quanto mais SS, melhor. Embora... Se eu pegasse Oneiros, eu economizaria 2 livros, né? Vou pegar um outro com amizade. Mas enfim... Vou doar fragmentos, né? Para a minha legião. Separar 14 fragmentos para mim. E sair doando aí os demais fragmentos aí. E quem tem duas contas secundárias, né? Das camaradas flopadas. Que tem que deixar as camaradas top, né? Com mais de 30 dias. E as camaradas flopadas com menos de 30 dias. Você pode doar garantido, né? Eu não sei. Eu não estou contando quantos SS que eu recebi aqui, tá? Caramba, velho. O Blade. Você por aqui. Eu vou interessar em saber como vai ser o filme do Blade. E se ele vai dar aquela mitada. Ou não. Outra Izuhi. Ó, interessante. Eu devo deixar nenhuma skill nível 5 ainda. Com esse tanto de tiro. Cara, eu dei aqui. Eu acho que foi mais de 600 tiros. E eu acho que a Izuhi ainda não vai ficar com nenhuma skill 5. Né? Então... Vamos ver. Eu queria fazer o teste com a Izuhi 1, 5, 5, 5. Com vocês. 1, 5, 1, 5, 5. Isso mesmo. Vou precisar de só 30 Izuhi. Vamos conferir também o tanto de Izuhi que eu peguei aqui, tá? Pra gente ter um... No finalzinho do vídeo. Pra gente ter um parâmetro. Cara, vocês viram o meu vídeo do GM? A galera gostou, viu? Foi... A galera falou que foi uma das melhores gameplays de PvP. De corte da live que teve aí, ó. Dá uma colada lá no vídeo do GM. Hippie. Tá, Ogseus, né? É bom. Hippie. Outra dimensão. É Satã Imperial. Cara, é Satã Imperial. Tá sim. É outra vibe jogar que Satã Imperial com o GM. Tá uma delícia. Vamos lá, vamos acelerar esse aqui. Não tem como acelerar. Acho que é a primeira vez que eu pego o Ogseus, né? Pro sumo. Eu nem lembrava que o Ogseus tá na pool. O Ogseus tá na pool. Desde quando? Desde quando tem o Ogseus na pool, cara? Que loucura. Vou tirar o autoprint aqui também, hein? Vamos tirar o autoprint. Vai dar pra eu economizar dois livros. E ainda fazer as doações para a minha conta secundária. É, antes tarde do que nunca, né, galera? Então, seria isso daí. Se acontecer isso na minha conta principal, vou ficar muito feliz também, né? De vir uma carta inteira. Aqui eu vou pegar duas cópias dele, por causa da segunda... Deu boa, deu boa, deu boa. Pô, cadê o Shib dele, cara? Tinha que ter o Shib dele. Cadê o Shib dele? Ah, o Shib dele, cara. Esse Shib é muito top. Acho esse Shib muito top. Agora é a hora dos prints, né? De capa. E agora vamos conferir com quantos tiros eu peguei aqui o meu Oneros. E quantas Izuhirra também veio nesses sumos aqui. Então vamos conferir aqui a quantidade de Izuhirra que apareceu. Tá assim, eu fechei aqui, ó. Então já tinha uma Izuhirra, né? Não sei da onde, mas já tinha uma Izuhirra aqui. Então esse aí foi o tanto de Izuhirra que eu consegui pegar em quantas? Em quantos tiros? Vamos ver o tanto que deu aqui o Oneros. Bom treinamento, invocação temática. Então... Foram no total aqui... Eu tô com quantos fragmentos? 140? Eu vou pegar mais uma cópia, hein? Olha só, eu vou pegar mais uma cópia, galera, ó. Já pego mais uma cópia hoje. Delicinha. Então pegamos aí infinitas amizades, né? Lembrando que deve sair vídeo amanhã, talvez. Se eu conseguir gravar. Porque hoje eu não devo jogar tanto PVP assim. Se eu conseguir jogar um pouquinho de PVP, já tenho minhas primeiras impressões pra vocês. Mas foram 680 tiros. Para de vencer, porque isso aqui tá dando prejuízo na minha cota secundária. Ai, ai, viu? Aí o que eu vou fazer agora pra gerar mais gemas, né? Gerar mais gemas aqui. O que eu vou fazer no mês inteiro? Dica bônus, dica bônus. Como a gente pega aqui, ó. Gema... No reparo dimensional, aqui, ó. Cadê? No reparo dimensional, a gente pega aqui duas gemas diárias. Se você tá dando tiro ou não, o que eu recomendo pra vocês? Fica dando sempre em 3 em 3 tiros. Porque aí você ganha uma gema avançada, né? Uma gema permanente. Então, você fica trocando aqui. Se você tiver recursos pra trocar, beleza? E aí, a cada 3 dias, você vai ganhar uma gema permanente. Pra você contabilizar pro próximo gato e tal. Pra você fazer o que você quiser com sua gema. Ah, já peguei o Oneiros, por exemplo. Nessa foi a loucura que eu fiz aqui agora. Por exemplo. Junta aí 3 dias. Você pega quantos gemas aqui por dia? Eu esqueci quantos gemas que é. Mas você enterou 3. Você dá 3 tiros e guarda. Depois dá 3 tiros e guarda. Quer dizer, e guarda até enterar 3 novamente. E assim você vai aumentar as suas gemas também, né? Otimizando recursos. Aqui é a dica de otimização de recursos. Vocês estão ligados, né? Então é isso. O vídeo já tá enorme. Então, tem aqui um total de 40 minutos de gravação. Porque, né? Com algumas coisas off. Como ficar dividindo 500 cavaleiros e se resgatando aqui até zerar. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Esse bate-papo. Essa loucura aí que a gente faz no primeiro dia. Para pegar o Oneiros. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui. E aí 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 E aí